Baby, cê tá tão gostosa, nada mudou Sempre maravilhosa, apaixonou Nunca rolou entre a gente, mas nunca não seja atraente É que quando ela entra em cena, tô nervoso, vem dessa morena Mas eu não caio no seu papo, né? Sei que tu é malandrinha Tô gostado, beck, bolado, que tô embolado, que tu faz num quarto, né? Acho que eu vou me render a você, acho que eu vou me entregar Quero sentir o teu corpo no meu, corpo no meu, corpo no meu Mas eu não caio no seu papo, né? Sei que tu é malandrinha Tô gostado, beck, bolado, que tô embolado, que tu faz num quarto, né? Acho que eu vou me render a você, acho que eu vou me entregar Quero sentir o teu corpo no meu, corpo no meu, corpo no meu E a Roger e DJ nem isso Você tira o teu corpo, menina É uma conexão, garoto Passa a boca na minha, me beija E balança o colchão descendo Percou a timidez quando você joga Na pista você vai embora Percou a vergonha na hora Mas não caio na sua luta Quero você sempre malandreando Deixa que eu vou conduzir o plano Enquanto vai é que eu tô voltando Seu coração tá na mão de balão Acho que vou me render a você, acho que vou me entregar Quero sentir o teu corpo no meu, corpo no meu, corpo no meu Acho que eu vou me render a você, acho que vou me entregar Quero sentir o teu corpo no meu, corpo no meu, mulherinho Acho que eu vou me render a você Acho que eu vou me entregar Quero sentir o teu corpo no meu Corpo no meu Corpo no meu Corpo no meu